Muito bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo agora esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui praticamente eu vou começar a live, mas aqui é praticamente um corte, né? E aqui vamos apresentar o nosso review de Resident Evil 5, né? Tudo bem? Antes de começar a nossa review, eu queria falar algumas coisas, né? Queria falar, na verdade, três novidades, né? E temos agora dois, são patrocínios, que é agora o que eu vou falar agora no momento. E é o nosso grupo do Discord, se porventura você precisar de um grupo para conversar ou algo do tipo, debater, ver memes e tudo mais, temos o nosso grupo do Discord, tá? No YouTube ele está lá em sobres ou então ele está, eu estou colocando agora em todos os vídeos, né? E no canal, na roxinha, está aqui também em sobres ou então aqui embaixo também vai estar o link do Discord, você entra lá, se divide, se diverte e tudo mais, tá bom? Os outros dois são dois patrocínios, que se porventura você quiser trabalhar em casa, porque hoje o emprego está difícil, mas em casa, né? Como programador, né? Você pode ganhar até de R$2.500,00 até R$6.000,00 e aí vai, né? Mas para isso você precisa ter um currículo muito bom para colocar no LinkedIn, certo? E você pode estar fazendo os nossos cursos aqui embaixo, tem link na descrição e você pode ir lá ver os preços e tudo mais, tá bom? Então, o outro patrocínio é se você quiser diferenciar sua carteira, que hoje é muito importante, né? Para você que é gamer, para você que quer juntar um dinheiro, para você que quer comprar algo diferente, você que quer comprar um controle ou algo do tipo, você pode diferenciar sua carteira, você pode criar um currículo muito bacana para você trabalhar e tudo mais, né? E aí, se você quiser um curso para você aprender a fazer, investir em criptomoeda, vai ter um link aqui na descrição também, tá? E aí você vai estar aprendendo a diferenciar sua carteira e ganhar mais dinheiro. É uma coisa muito boa no Brasil que já está até difícil de ganhar dinheiro, né? Tá bom? E agora bora para o nosso vídeo, né? Antes de começar o vídeo, eu gosto sempre de falar que eu consigo fazer as nossas reviews através de uma coisa chamada pirâmide de desempenho, né? Pirâmide de desempenho é uma coisa que tem cinco fases, né? Eu gosto de tratar cada uma delas como um todo, né? Se eu não me engano, tem só as me... Então, acho que é o contexto. Não, é a mecânica, eu acho. É a mecânica que eu gosto de tratar, porque tem a história também. Mas... A das cinco fases são o quê, né? A funcionabilidade, que é a primeira. A segunda, que é a mecânica. A terceira, que é o contexto, mas o contexto eu gosto de separar em dois, que é o contexto e história, mas fica o mesmo. O quarto, que é o balanço. E o quinto, que é a monetização. Não precisaria ter a monetização aqui, mas provavelmente tem jogos que eu vou precisar falar mais disso, né? Como jogos que são 350 reais, jogos que são 200 reais, né? E aí, às vezes, eu gosto muito de debater, porque alguns não compensam, né? De fato, né? Mas esse jogo aqui, você vai ver no final, tá? Falando sobre a funcionabilidade, a funcionabilidade é a base de funcionabilidade, claro, né? É tudo que pode prejudicar, como um bug, perder de save, entrar em limbo, né? E outras coisas, como por costume de hoje em dia, como um jogo quando é lançado, né? Porque, assim, é bastante bom você pegar um jogo que roda liso nos dias de hoje, né? Independentemente de qual a placa de vídeo que você tem, processador, de memória RAM ou algum tipo, tá bom? E é sempre bom você ficar vendo mais sobre isso, né? E aí, é sempre bom você ver um jogo que roda liso, né? Um jogo que não vai te prejudicar, que vai te achar bom, que você vai achar bom. Você não vai ter um desempenho errado e você vai ficar meio estressado, não vai querer mais jogar, né? No caso de Resident Evil 5, eu tive no total, eu acho que uns dois bugs pra jogo. E pra um jogo que, assim, pras empresas que dia a dia, que sempre tem bugs, né? E sempre tem uma coisa e outra. Resident Evil 5, ele não vai te prejudicar. Ele não vai te deixar com falta de bugs, ele não vai te excluir seu save date, né? Ele não vai excluir sua... nada, pô, nada. Eu acho que a única coisa que teve foi um bug lá e a gente conseguiu resolver, né? Substituindo a Shiva pelo Crazy na campanha. Mas tirando isso, eu não vi bugs ou algo do tipo. A inteligência artificial... Vou falar mais isso lá na frente, né? E a segunda agora, que é as mecânicas, né? Aqui temos toda uma divisão, né? Que é mecânica e história, mas eu vou mais falar sobre isso agora, né? As mecânicas é tudo como em relação ao combate, gameplay, sistema de progressão, muitos outros, né? O combate de Resident Evil 5, ele é bem diferenciado, na verdade, dos outros Resident passados. Ele é um Resident 4, só que com mais ação. Bem mais ação, ó. Bem mais ação, bem mais ação. É tanto que o Crazy dá soco no zumbi, pô. A Shiva dá um chute rodopiano, assim. E aí ela consegue, a gente consegue, exemplo, matar um zumbi com dois tiros apenas. Um na cabeça, pegou aperto quadrado, dá um tiro no pé, ele fica assim, apertou aperto quadrado, que no caso no Xbox é o X, né? E aí você consegue dar alguns combos e não precisa, de fato, dar vários tiros no zumbi pra poder matar ele, né? Isso é bastante legal, no caso do... Isso aí é praticamente um combate, né? Não é... A gameplay como um todo e o sistema de progressão dele é muito legal, porque, assim, Se você quiser, você pode pegar tudo, mas se você quiser, você não precisa pegar tudo. Aí uma coisa muito legal que eu tinha no Resident Evil 4, que era o quê? Eu pegava muito dos itens e vendia pra dar mais dinheiro. Ou seja, eu terminei Resident Evil 4 com milhões, né? E eu não usei, de fato. E Resident Evil 5, ele não tem essa mesma coisa, porque a... Como se fala assim, a maleta do Breeze e da Shiva, ele é muito, muito limitado. Então, provavelmente, tu não vai pegar tudo. E tudo que você quiser, fala assim, ah, eu vou pegar esse aqui pra vender, pra ter mais dinheiro. Você não consegue pegar pra vender, né? A não ser que tenha um truque no Resident Evil 5 que eu não sabia, ou eu tava zerando com o amigo meu, E eu consegui, eu consegui, como se pode falar assim, consegui, em fato, aprender alguns truquezinhos Que tem como resetar e entrar na tua maleta de vez em quando. Isso é muito legal, porque eu não... No tempo que eu userei Resident Evil 5 no PS3, eu não consegui discernir muito isso, né? Isso é bastante, bastante legal mesmo, né? Outra coisa que é praticamente uma crítica, é que eu não desejo pra ninguém, não desejo pra ninguém Jogue Resident Evil 5 sozinho, tá? O jogo, ele é tão feito pra dois personagens, pra duas pessoas jogarem Que a IA da Shiva não presta. Cara, é impressionante como a IA da Shiva não presta, cara. Não presta. Eu fiquei dois dias jogando, cada um cinco horas, deu, eu acho, dez horas de gameplay. Eu tenho uma dez horas de gameplay. Quando eu tava pra zerar, eu descobri que um amigo meu tinha Resident Evil 5. E dava pra zerar pra dois, com dois PCs diferentes. Mas a pessoa tinha que comprar Resident Evil pra ele, não tinha como jogar como tela dividida Como antigamente no PS3, né? Então eu fiquei um pouco chateado, fiquei um pouco, né? Porque, pô... Era só pegar o jogo e colocar como playtogether na Twitch, né? Ô, perdão. Como playtogether na Steam. Mas eles não quiseram colocar, né? Porque eles querem vender separadamente e tudo mais. Mas a IA da Shiva é uma bosta, tá, gente? Gente, é uma coisa assim... É brutal de ruim. É brutal de ruim. Eu não vou jogar o Resident Evil 6 justamente por conta disso. Porque provavelmente se eu for jogar o 6, eu vou ter que jogar o 6 com alguém. E ninguém dos meus amigos tem o Resident Evil 6. Então assim, eu não consigo jogar de fato o Resident Evil 6. E eu não vou conseguir zerar. Por não conseguir zerar, deixa de lado, tá? Provavelmente eu já vou pular pro Resident Evil 7, né? E já dá pra zerar sozinho, né? O 7 e o Village, tá? Mas o mesmo Resident Evil, eu vou estar pulando o Resident 6 justamente por isso. Você já zerou oito? Eu já zerei duas vezes na Lan House com os meus amigos. Uma vez com o meu primo também. Porém, entretanto, eu não vou jogar o 6 pra PC porque a outra pessoa precisa comprar também. Tudo parece que mudou com o tempo. Até Relo, que era assim, não tá mais. Então, enfim. Agora a gente vai pro terceiro, que é o contexto, né? Ah, perdão. O segundo tem história também, né? A história aqui vai ser praticamente a história em relação ao Crazy Achieve na África. Não sei se é bem na África. Mas é como se fosse na África e vendo como a Umbrella Corporation em uma outra empresa que eu me esqueci o nome agora. Eu acho que é... Não sei o que é Cell. Eles se juntaram pra estudar mais sobre um novo vírus. Seria chamado de Ouroboros. Alguma coisa assim. E que quem tava mandando mais em tudo era um dos vilões que eu mais amo. Que é o... Que é o... Meu Deus do céu, sabe por que eu tava com o nome na Google? Era o... Praise. A quanto tempo. Que é o... Meu Deus do céu, tá muito ruim. Cortando. É um dos vilões que mais eu gosto. Mais eu gosto mesmo. Gente, sim. Não, né? Cortando. É um dos vilões que eu mais gosto em Resident Evil como um todo, né? O Esk, Kennedy... É... Kennedy? Eu não me lembro. Não. Não, 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 não. É o Esk. Né? Corta. Um dos vilões que eu mais amo na franquia como um todo, né? O Esk. O Esk é um vilão brutal, né? E acaba... É... No jogo, acabamos descobrindo que ele tá mandando em tudo, né? Praticamente. Ele... Ele conseguiu manipular algumas pessoas. E conseguiu pegar, né? A... 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 O Esk, ele é um vilão muito promissor. Na verdade, ele já foi promissor, né? Porque parece que ele morreu no 5, né? Mas isso aí é spoiler, né? A... 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 ou cinco, né? Acabamos descobrindo que tem algumas agências, algumas empresas grandes, umas reviravoltas e sempre vai ter essas coisas aí que, no fundo, a gente meio que desconhece muita da história de Resident, e tem filas que eu não consegui ler por estar em inglês. Às vezes eu conheço uma ou duas palavras, mas não conheço tudo. Por não conhecer tudo, às vezes fica difícil até de falar sobre isso. Tem muitas das coisas que eu queria falar como prioridade, mas eu não vou conseguir falar pra vocês, né? O que mais? Agora vamos pro contexto, né? Que tipo de crash, de quest, né? Monstros, atividades ou algo do tipo, tá? As quests são simples. É um modo história linear que sempre o Resident Evil nunca deixou de ser, né? Os monstros são 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 muito repetitivos, como sempre. É como Resident Evil sempre foi, né? É, tem tem JJ, tem os leakers, tem tem os zumbis normais. Pô, bicho, agora o que eu fico muito impressionado é como eles conseguem construir zumbis com metralhadora, negão. Zumbis com metralhadora. Zumbi não era pra ter consciência, eles têm metralhadora, irmão. Vocês estão me ouvindo? Zumbis com metralhadora? Pô, negão, como assim, velho? Tá ligado? Tá ligado? Mas tudo bem, né? Bora lá. É, vai ter JJ, leakers, zumbis com metralhadoras, vão ter... Mas, deixa eu ver. Cara, eu nem me lembro. Mas vai ter o Ouroboro, que é o cara mais... um... bichos mais chatos de se jogar, né? Vai ter a Jill Valentine, vai ter o Wes, que vai ter Shiva, vai ter Chris, vai ter referências ao Resident Evil 4, né? É tipo dois segundos só. É um papel que o Chris, ele pega e fala, olha, é uma ilha. É isso aí. Balanceamento, né? Como já diz, balanceamento, né? O jogo em si, o jogo que veio para o PC, ele é um jogo menos adaptado e com menos configurações que já teve os outros residentes. Então, só tem uma resolução, gráfico, é isso. Não tem muita coisa, né? Assim, pelo que eu vi, não tem muita coisa. Não vou falar com propriedade sobre isso, mas não tem muita coisa. Sobre balanceamento, se você não conseguiu configurar bem, eu acho que foi a minha primeira gameplay, ela tá muito feia, muito, sabe? Mas é porque eu não consegui configurar e eu pensei que o meu PC ia explodir. Mas, na verdade, não. Eu coloquei tudo no alto, no ultra, e ele conseguiu rodar bem mais do que eu esperava, na verdade, né? Então, tudo ficou meio, bem legal, bem legal, assim, de todo, né? Mas é esquisito ver como um jogo que era do PS3, que era de outros consoles, veio para PC. Ele ficou pediando, assim, por assim dizer, tá? Ele não é um jogo muito bonito, nem um jogo muito feio, tá? Uma das coisas que eu queria falar mais também sobre, que eu ia me esquecendo, era a paleta de cores de Resident Evil. Se você tá vendo essa foto aqui, pera, essa foto aqui, né? Se você tá vendo essa foto aqui, você vai ver que a paleta de cores de Resident Evil é muito vermelha, muito amarela, é muito... Como se eles estivessem no sol 24 horas por dia, tá ligado? E isso até em cantos fechados, né? Porque em cantos fechados poderia ser uma cor normal, mas não. Eles colocam esse pack, esse pack de cor, né? Essa coloração até em cantos fechados. Ou seja, é tipo assim, você tá no sol, você tá com uma cor diferente, certo? Amarelo, vermelho, enfim, foda. O jeito que tá aqui, por exemplo. Aí quando você vai pra um canto fechado, você fica com essa cor meio aqui, ó, meio azulada. Tá vendo a minha cara? Ela não tá tão vermelha, mas se eu fosse pro sol, estaria, né? Mas lá eles parecem que colocaram a cor até dentro, entendeu? Então assim, não faz muito sentido o Resident Evil como um todo, né? Ah, no lado do pack de cor. E eu queria falar muito sobre esse pack de cor também no Resident Evil 6, tá? Porque eu não vou fazer review do Resident Evil 6 porque não vai dar pra jogar. Mas eu tenho que falar que até o Resident Evil 6 também tem isso. E eles quiseram inovar nesse pack de cor, tá? E não é feio, só que é meio esquisito do Resident Evil 5. Do 6 até releva, porque o 6 não tá bem balanceado. Mas no 5 ele tá um pouco esquisito. Você, assim, eu, como um belo apreciador de séries de jogos, eu sei que o pack de cor tá um pouco esquisito. Não tá feio, tá? Mas tá esquisito. É como aqueles filtros de estrago... É, perdão. É como aqueles filtros do Instagram que tá muito pesado, sabe? É isso. Eu acho que é isso que eu... Não sei explicar, mas seria praticamente isso. É um filtro do Instagram estourado, estourado. Com a cor estourada. Tipo isso, tá? Mas pro tempo do PS3, esse pack de cor era fantástico. Pro PC como um todo. Não era uma coisa diferenciada. Hoje, quando você para pra olhar, é ridículo. Mas pro tempo era bom, né? Agora, bora pra monetização, tá? Sobre a monetização, no tempo de 2017 pra lá, eram uns 150 reais, 100 reais no máximo, tá? Hoje você consegue pegar ele de 70 reais, eu acho. 70 reais, 75, 80, alguma coisa assim. Eu não me lembro quanto é que foi que eu peguei. Mas tava praticamente por isso daí, tá? Então, assim... Porventura, você quiser comprar, compra agora. Porque já passou muito tempo de lançamento. E aí, o preço dele meio que cai. Não caiu tanto. Mesmo pro jogo antigo, tá? Mas ele tá com preço bom, né? Mas é isso aí, gente. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve, né? Tudo mais. Eu vou cortar esse vídeo aqui na live. E provavelmente vou cortar esse aqui pra lançar para o YouTube. E isso aí. As três notícias, tá? Se lembra aí do nosso grupo de Discord. Se você quiser ser programador, tem um link do nosso afiliado, tá? E se você quiser começar a fazer, trabalhar, fazer e manipular criptomoedas, tá? Você pode entrar no nosso curso, tá bom? Muito obrigado mesmo por ter assistido e falou.